Visão embaçada, não vejo nada, que porra é essa? Vejo eles injetar intramuscular sem pressa Sangue pra todo lado e eu já todo plugado Ponta de faca amarrado na maca, coração acelerado Nem sei de onde vim se essa porra é uma cadeia Só sinto algo fervendo, correndo nas minhas veias Aí, onde é que eu tô? Me tira desse covil Agora não tem mais volta, bem-vindo a Chernobyl Eu dormi pouco, cala frio, noite adentro Sufoco horas a fio, o raciocínio fica lento, louco Num pesadelo que eu achei que era real, louco Pra dar no meio, pra ver se isso era normal, pouco Eu tô ligando porque o dever me chama Meio tonto, bambiando, levanto da minha cama Atrasado, atordoado e tenho que bater as metas Sete marmitas pra dentro da bolsa, só pra manter a dieta Fiz lim no frigobar, dez zumbi por refeição Revezano, fugei a gás, agulha de aplicação Trinta por sete no delta direito, puxa e pina bem lento Benzoato, acetato, já sinto arder por dentro Soguei de guaiacol pra poder superdosar Essa porra tá tão escura, dá tosse só de encostar Aumento a dose, a psicose também Crescendo a sensação de não gosto de ninguém Rotina fodida que causa fadiga, só que não vivo sem Mas hoje eu tô meio estranho, eu não me sinto muito bem Sem um puto no bolso, imposto a rodo pra pagar E minha mulher enchendo o saco que eu gastei com GH Nunca entenderia o que é prioridade pra mim E nem compreenderia que eu sou narcisista assim Nasci assim, fazer o que é aqui? O clima é medonho E ninguém vai ficar entre mim e o meu sonho Enfim, foda-se, respiro fundo e deixo isso pra lá Hoje o dia não tá bom e é pior se eu surtar Entro no carro, esqueço de tudo, o trem já tirou meu sono Vem, bora pro ginásio libertar os meus demônios No caminho a velha sensação de estar sendo seguido Cê é paranoia de trem, vem, eu já nem ligo Tento me concentrar e esquecer o mundo inteiro Apagar os problemas com mulher, droga e dinheiro Não sou mais quem tu conhece, eu mudei, eu mudei Bora, reza sua prece que eu cheguei, eu cheguei Seu melhor não reconhece isso eu sei, isso eu sei Que não mata, fortalece, é a lei, é a lei Não sou mais quem tu conhece, eu mudei, eu mudei Bora, reza sua prece que eu cheguei, que eu cheguei Seu melhor não reconhece isso eu sei, isso eu sei Que não mata, fortalece, é a lei Dentro do santuário aqui, me sinto bem Meia ferros e berros e assim, eu me moldei Aqui é meu habitat, mesmo que isso me mate Não tem meio termo louco, todo esforço aqui é pouco Irmão da violência, neto do terror A indiferença me pariu, a rebeldia me criou O recado já tá dado, mantenho um passo pra trás Não perturbe, já sou perturbado demais Vem perguntar o que eu como, como eu treino, o que eu tomo Se é veneno, o que eu faço, mó palhaço Tento ignorar, seguir quieto, mas não dá puto Não era uma boa hora pra eu me irritar Calma, respiro fundo, conto até 13, penso Sangue ferve, o tempo fecha e o clima fica tenso Autocontrole é o caralho, fudeu, nem me controlo Mas lutador no cage, olha o que a rage faz Não sei pra onde vim, só sei pra onde vou Sigo o meu propósito, a todo custo, morô? Sem lembrança, sem remorso, paciência nem fodendo A cada dose mais tosse assim, eu sigo crescendo 24 por 7 na rotina e é assim Numa estrada solitária onde nunca tem fim Eu já sabia disso, que o sofrimento é eterno E calei quem duvidava, eu mandei todos pro inferno Programado pra isso, disso falo com certeza Calculado, guiado, eu fui moldado na frieza Minha defesa é o ataque, do arremate na presa E se tentar bater de frente, daqui não vai sair ilesa Dane-se o cansaço, o objetivo tá traçado Me liberto no ginásio e por isso eu fui criado Bodybuilding, lifestyle, com a mente em confronto Feito em laboratório, fui criado pra ser monstro